Sobre o surgimento de animais silvestres na cidade, o aparecimento desses animais silvestres aqui no perímetro urbano em Três Lagoas tem aumentado. Infelizmente, alguns acabam sendo vítimas, gente, de acidentes de trânsito nas rodovias da região. Enquanto isso, uma obra que foi projetada para atender esses animais silvestres, ela segue parada há oito anos. Na semana passada, uma cena chamou a atenção dos moradores do bairro Interlagos em Três Lagoas. Uma anta andava pelas ruas do bairro. O animal silvestre de quase dois anos, segundo os moradores, percorreu algumas ruas até que os moradores conseguiram encaminhá-la para uma propriedade rural. Capivara, jacarés, araras e tucanos são comuns no perímetro urbano de Três Lagoas. Volta e meia, Tamanduá Bandeira também é visto passeando pela cidade. Agora, uma anta tem percorrido ruas da cidade e, neste final de semana, ela estava na região do bairro Jardim Carandá. Embora atraente pela beleza, o que chama muita atenção dos moradores e, principalmente, de quem vem de outras cidades, os animais silvestres não deveriam ser comuns na cidade. Segundo ambientalistas, isso é reflexo do desenvolvimento do município e do desmatamento. Nos últimos anos, houve a expansão de florestas de eucaliptos plantadas na região, o que contribui para a falta de alimento desses animais na zona rural, fazendo com que muitos passem a habitar na cidade, como explica a diretora do meio ambiente, Maísa Costa. Era para estar no seu habitat, que são as áreas rurais, as áreas de mata fechada, onde tem uma densidade arbórea, ou perto de cursos d'água. Então, quando a gente vê esses tipos de animais em centros urbanos, é porque algum tipo de alteração do meio ambiente está tendo. Seja ela por falta de alimentação, ou o clima, a nossa temperatura. A gente vê hoje, claro, o desenvolvimento, a gente não pode frear, mas quando a gente fala, vamos apelar para o desenvolvimento sustentável, o crescimento de loteamentos que estão adentrando em áreas rurais, virando áreas urbanas. Então, esses animais estão à procura de local que se sintam confortáveis, tanto para a sua criação, assim como atrás de alimentação. Segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental, Capitão Rocha, a PMA constantemente faz a captura de animais silvestres, principalmente de aves. Em relação aos animais silvestres, praticamente todo dia temos ocorrências de captura, só que normalmente são mais aves e serpentes. Mamíferos não são tão comuns assim. Recentemente a gente teve o caso de uma anta, mas normalmente é mais comum o tamanduá bandeira. O gambá também a gente captura bastante. É basicamente isso. E após Campo Grande, aqui é a sede do batalhão, a subunidade que mais captura animais silvestres no estado do Mato Grosso do Sul. O comandante da PMA explica os procedimentos que são adotados com os animais que são capturados. Normalmente o animal está no sadio, a gente faz a captura dele e solta ele em alguma reserva, alguma reserva legal de alguma propriedade, APP ou quem sabe até as unidades de conservação aqui do nosso município. E quando ele está ferido, a gente caminha normalmente para o CRAS, em Campo Grande, para fazer a reabilitação dele e posteriormente soltura, se for o caso. Infelizmente, alguns animais silvestres acabam sendo atropelados nas rodovias. Alguns acabam morrendo e outros são resgatados e, conforme o comandante da PMA, são levados para o centro de reabilitação em Campo Grande. Em decorrência dessa quantidade de animais silvestres na região e dos acidentes que são registrados, é que foi projetada para a cidade a construção de um centro de triagem de animais silvestres. As obras do centro de reabilitação de animais silvestres, setas de três lagoas, foram iniciadas em 2015, mas até hoje, abril de 2023, as obras não foram concluídas. O centro tem como objetivo receber animais silvestres em situação de risco ou acidentados. O local foi projetado para realizar os primeiros atentimentos aos animais e a triagem necessária para que sejam soltos diretamente da natureza ou encaminhados para o centro de reabilitação de animais silvestres em Campo Grande. As obras foram iniciadas com recursos de compensação ambiental em razão da instalação de indústrias na cidade. Mais de R$ 800 mil foram investidos no local. Em 2018, a Promotoria do Meio Ambiente e do Conselho Municipal do Meio Ambiente decidiram que recursos de condenações por crimes ambientais cometidos em Três Lagoas seriam aplicados na finalização da obra, mas até hoje isso não aconteceu. O Imaçu, que é o responsável pela obra, não informou quando ela será retomada. Mais informações obtidas pela reportagem é de que o órgão conseguiu parte de um recurso de compensação ambiental devido à instalação da fábrica em Ribas do Rio Pardo para ser aplicado na obra de Três Lagoas, que deve ser retomada neste ano. E aí Obrigado. Obrigado.